Mais uma moto irregular foi tirada de circulação, tá? Vou trazer pra você todos os detalhes aqui dessa operação da Polícia Militar na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, 4ª Companhia, pertencente aí ao 2º Batalhão de Polícia Militar. E sempre lembrando, né, porque eu tenho que lembrar algumas pessoas que essas operações da Polícia Militar, em averiguar aí as motocicletas, as pessoas aí nessas ações de fiscalização, tem como missão tirar de circulação itens ilícitos e também pessoas ilícitas, tá ok? Na tela pra você aí e todos os detalhes agora na tela da nossa NPTV. Durante o patrulhamento de rotina no centro da nossa cidade, uma das equipes aí da Polícia Militar conseguiu aí flagrar aí uma motocicleta Titã com várias irregularidades. O veículo foi avistado ali no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Rua 24 de Maio. Ao abordar aí o condutor, os policiais não encontraram com ele nada de ilícito. Entretanto, a motocicleta apresentava diversas infrações, como falta de filtro de ar, rabeta cortada e retrovisor aí em desacordo com as normas estabelecidas aí pelo CONTRAN. Diante dos fatos, a equipe policial aí juntamente ao soldado Jonato apreendeu a motocicleta e encaminhou aí até o pátio da 4ª Companhia. O condutor foi liberado no local logo após aí a constatação aí das irregularidades, tá ok? Essa é mais uma notícia para você aqui na tela da nossa NPTV. Não se esqueça de seguir a rede social onde você está acompanhando aqui o nosso trabalho. É muito importante para você receber mais notícias aí do setor policial.